Opa! GOOOOOOOL! Forte! Vamos, GOOOOOOOL! Aí, para, para! Aí, pronto! Poc, poc! Aí, tá pronto! Uhum! Agora a gente... Olha isso! Olha isso! Olha isso! Pai, calda isso! Fala, galera! Aqui quem está falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like. Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. E olha o que a gente tem aqui embaixo hoje. Uma trave para jogar futebol de verdade agora, né, Marcos? É. Antes a gente tinha que fazer traves imaginárias com o tênis. Agora a gente tem uma trave de verdade. Sabe o que a gente dá para jogar? O quê? Com a cebola. Vamos jogar com essa? É, porque veio essa bolinha aqui, ó. Eu achei que ela ia ficar grande, mas olha o tamanho que ela está. Olha. Muito pequena, né? Olha isso! Olha isso! Olha a diferença! Coloca uma do lado da outra. Do lado da outra? Olha isso! Olha a diferença de uma para a outra. Essa daqui é a que a gente tinha e essa daqui é a que veio. Deixa eu testar a pequena. Deixa eu testar a pequena. Traz a grande também para a gente testar. Eu testo a pequena e você é a grande? É. Então vai! 3, 2, 1... Já! Gol! Não! Muito perto, ó. Olha muito perto ali. Muito perto ou muito longe? Será que você acerta? Nossa! Na trave! Quase! Até mexeu a trave aqui. Espera aí. Vou colocar aqui. Agora eu. Olha! 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 Fócil! 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 Agora eu vou tentar daqui, hein? Aqui tá muito longe. Eu vou tentar com efeito aqui pela coluna, ó. Aqui tem uma coluna. Vou jogar ela com efeito por aqui. Vamos ver. Aqui? 3, 2, 1... Você primeiro! Vai! Na trave! Agora eu. Espera aí. Deixa eu ver se ela para. Essa bola é rebelde. Ela é muito rebelde, Marcos. Vou tentar colocá-la por aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Agora, 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 agora. Não respira. Respira. 3, 2, 1... Vai! 3, 2, 1... Nossa! Nossa! Deixa eu respirar. Quer tentar aqui? É. Vai! Tem que passar pela coluna ali. Coluna? Vai! Com efeito. Já! Ei! Agora eu. Mais uma. E... Primeiro eu vou virar um goleiro. Você quer ser goleiro? Vai! Mas o que eu faço? Eu chuto ou tem que ir até aí? Você tem que chutar e depois eu pego a bola e ele tem um gol. E você acertar, você ganha um gol. Então vai. Vai! 3, 2, 1... De novo. Aqui tá bom ou mais longe? É... Ai, ai. E... Gol! Por baixo das pernas! Agora se prepara, hein? Agora se prepara que eu tô concentrado, ó. Agora eu tô muito concentrado. É agora que eu entro. E aí, travou. E esse daqui, você conhece esse, ó? Nossa, muito fraco. Que que é isso? Que que é isso, Marcos? Isso é muito fraco. Pega essa bola, mano. Agora o outro. Você joga a bola pra mim e eu pulo. Alta? É. Ih, mas essa trava é muito baixa. Vai, ó. Onde ela chega em você, ó? Acho que não precisa pular muito, não. Você tem que ficar aqui mais na frente pra poder pular, ó. Isso, fica aí. Ó, você joga a bola pra cima e eu pego a bola. Então tem que ficar mais aqui, ó. Aqui na frente. Aí. Aí, aí. Vai, vou tentar. Consegui. Muito bem. Vou tentar mais uma. Tem que vir pra frente. Aí, tá preparado? Sim. Boa. De novo. Vai. Quase. É. Tunga. Vamos fazer drible. Dribble. É. Então vai. Mas tem que fazer gol ou só drible? Só gol Ah, perdi Perdi Agora você vai ver Tá bem? Sim Pega a mão Pega a mão Pega a mão Pega a mão Pega Agora tá certo. Dá uma foto comigo, tá? Tá. Ei, que desamarrou. Dá de leite aqui, doido. Pronto. Eu não quero ser gol. 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 Gol! Cansei de futebol. Vamos jogar... Tênis? Tênis? É. Eu tô brincando. Sabe o que eu tava falando pra gente jogar tênis? Afo. Fecha o olho, fecha o olho, ó. Pera aí. 3, 2, 1... Já. Tênis. Pega uma. De Nerf, você viu? Tênis de Nerf. Mas o óculos... Fecha o olho de novo. Pode abrir. Tô preparado. É muito pesado. Tênis de Nerf. O que que é isso? É pesada? 3, 2, 1... Já. Eita, nós. Boa. Agora acertou. Vai, treinando. Boa. Toma ali. Toma ali. Tem que ficar longe da bola assim. Você fica longe e faz assim, ó. Vai. 3, 2, 1... Longe. Boa. Toma ali. Agora você acertou. Vai. Ui. 3, 2, 1... E... Boa. Vai ficar mais leve a segura. Isso. Aqui em cima. Não segura embaixo. E, ó. Você tem que ficar longe. Fazer isso, ó. Assim. Vai, ó. 3, 2, 1... Isso. Agora de baixo pra cima. Você vai fazer assim, ó. De baixo pra cima. Vai como se estivesse varrendo. Vai. Toma ali. Ó. Isso. Não precisa virar, ó. Não precisa fazer assim. Senão entorta, ó. Ó. Reto, ó. Com a mão parada. Estupei. Ui. Aí é isso aí. Esse é o movimento. Vai. Estupei. Toma ali. Agora segura essa. Essa é pesada, mas a outra acho que dá, hein. Cadê a outra? Ó. Boa, 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 boa. Toma ali. Boa. Volei. Agora... Hóquei. Agora eu vou jogar profissional. Tá preparado? Vou jogar profissional. Tá preparado? Um... Um... E faz aquilo que ensinei. Pinga, vira de lado, vai pinga, raquete pra trás e bate. Toma ali. Que que é isso? Se você chegou até aqui Já deixa um like no vídeo E compartilha no botão que tem aqui embaixo Aqui embaixo também tem um botão pra você se inscrever Se você não tá inscrito A gente tá postando 5 vídeos por semana Todos os dias Vamos fazer o desafio da garrafa? É É girar e ficar em pé Quem conseguir ficar em pé a primeira vez ganha Vai, começa você Agora é a minha vez Ui Ui Agora vai, ó Oh, my God Acho que tem muita água, né? Deixa eu girar mais forte E aí E aí E aí